O contribuinte jaruense que adota medidas de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente pode obter até 25% de desconto sobre a taxa de serviços urbanos, o IPTU. O benefício é concedido por meio do programa IPTU Verde, criado em 2013. Se você tem uma residência e você adaptar a sua residência ao incentivo de calçada ecológica com grama, arborização, drenagem, acessibilidade, junto com essa calçada você tem lixeira com coleta seletiva, drenagem. Então tudo isso é pontuado, de acordo com o investimento que você faz, você terá o maior número de desconto. O IPTU Verde prevê descontos de 10% para calçada ecológica, 8% para lixeiras seletivas, 5% para jardins e área permeável não degradável com cultivo de árvores e 2% para lixeiras tampadas. Para obter o benefício, o morador deve procurar a Secretaria de Meio Ambiente e solicitar a vistoria. Os descontos são cumulativos e podem chegar até 25%. Desde a implantação do projeto, mais de 50 contribuintes foram beneficiados. Entre eles, o empresário Biramar Almeida, que adotou as medidas, solicitou a vistoria e conseguiu o desconto. Eu já tenho acima de 50, então nós temos que preparar nossa cidade para nós mesmos, certo? Para nós. Então, o que é a calçada? A calçada tem que ser uniforme, tem que ser uma regra para todos. Por quê? Para que o velhinho, o idoso, a criança não tenha um degrau, não se machuque. Então, esse projeto, eu abracei ele por causa disso. Os descontos são cumulativos para cada medida adotada e podem ser somados a outros abatimentos, eventualmente concedidos no IPTU pelo município. Na verdade, ele não tem que atender 100% do que a gente pede, do que a gente recomenda. Mas se ele já tiver uma calçada dentro da legislação, se ele tiver uma lixeira fechada, dentro do que a lei exige, ele já é contemplado. Não é necessário que ele tenha 100% dos itens, mas se ele já iniciou, a gente já começa com incentivo. Obrigado.